Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Desculpa esse começo de vídeo, hoje eu vou gravar Cat Mario Bros, o jogo troll, bora lá, pra eu jogar a primeira fase, é pra PC mano, ó tem até o troll face ali, tem pra PC mano, mas, desculpa pessoal, troll face, é pra PC mais, eu pesquisei, pra ser o lá, e não tinha, Meu Deus do céu, sabe o que tem aqui, hã? O que? Beleza, é inimigo isso aqui? Era inimigo, era inimigo, vou pegar isso aqui, o que? Ai, que susto, ai pessoal, não sei o que eu vou fazer aqui, Ai, meu Deus do céu, pessoal, agora eu volto, Vou ter aqui pessoal, mano, o bom que o jogo tem propaganda, o bom que o jogo não tem propaganda, mas, desculpa se vocês estão escutando barulho aí Oi, matei, tem um bloco falso, aqui também, se eu precisar de cima desse, esse aqui, também, pessoal, o que eu vou fazer? Mano, não dá tempo, eu desafio pra você jogar isso, vem cá, desenha uma lousa aí pra mim, pra eu passar, pegar bastante impulso, não, não vai não, vou pegar aqui, um baita de um impulso, deixa eu pegar um pouco de um impulso, Isso, isso, aqui é bom, não é? Não, não vou entrar nesse canhão, eu posso que tem coisa ruim Vem, pessoal, eu voltei, vem que dá pra passar, tem que passar na mesma parte Será que eu tenho que pegar um impulso? Isso, vai ter troll aqui? Eu sabia! Pega isso aqui Ah, já volto, pessoal Ah, pessoal, ele revelou uma dica Ah, tá, bora lá, bora lá Beleza Ah não, deixa eu botar o sal Ó pessoal, acho que eu entendi Tem que pegar uma puta de uma impulsão Tem um cocumelo Aí eu não vou não Não vou não Espero os bichos matarem Aí eu subo aqui em cima Aqui tem um troll Pera aí Não, não vou aqui Aqui certeza deve ter um troll Cadê Quer ver pessoal Não, não teve Não Tá lá, checkpoint Deixa eu ir por aqui Beleza Não me engano Aqui Pula Pula E pessoal Estão gostando de eu sofrer Se não me engano Aqui a nuvem mata Ai Que susto O bicho cai Ai, eu sou muito ruim Viu Menos 7 Que susto Os bichos caiu em cima de mim Mas que susto Mas que susto Pessoal do youtube Ó pessoal Sai Mano, não dá tempo Desafio você jogar Coloca aí Catmario Baixou o primeiro Tem a segunda versão ainda Tá Tem a segunda versão Cara Que eu vou jogar Beleza 4 minutos Sai Sai Vai O O Obrigue Aê Quase Quase Não Ufa Olha pessoal Tinha mais um aqui Safado Tá lá Primeira fase Meu boy Ui Já Vem pessoal Bora lá O que é isso Oxi Deu um erro Ah tá Não era esse cano Acho que era Um ou um outro E esse negócio Mano Do Mario World Isso aqui ó Isso aqui é O negócio do Mario Mostrou uma nuvem Preta Caraca 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 Meu Deus Meu Deus Tá sendo muito Cocomelo O do mal Acho que isso aqui É o do mal Meu Deus Pessoal Tem um bloco Invisível Ah Eu não quero jogar Free Fire Já volto pessoal Pessoal Eu acho que eu vou fazer Série Ó mano Se não me engano Tem um Um troço aqui A gente entra Beleza Beleza Uh Já volto pessoal Pessoal Voltei Vamos ver o que tem aqui Bicho Coisa Só coisa ruim Né Que isso Mano É engraçado Que ele é um gato Fortão E ele morre Beleza Beleza Não vou quebrar Bloco Eu tô começando A odiar Esse jogo Começando A odiar Pessoal Meu Deus Morri Eu pulei Pessoal Volta no vídeo Mano E dá pausa Eu pulei Eu pulei Nesse terceiro Né Eu pulei Eu pulei Eu pulei O jogo Não contou Que jogo Você faz isso Comigo Hein Eu pensei Ai Meu Deus do céu Jogo Maldito Jogo Desgraçado Filha 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 da mãe Filha da mãe Isso que você é Jogo Filha da mãe Sai Não Ai Meu Deus Do céu Eu amo Esse jogo Que me faz Até chorar De Quanto Ele é ruim Que que é isso aqui Mano Ô A gente vai Aquear a fase Eu sabia Que tem Nenhum troll Ali Eles não iam Deixar Fácil Assim Quer ver que Sai Eu não quero pegar Não quero virar Bom Não Quero virar Quero virar Coisa Não Eu quero virar Bombado Né Entendeu Aí a referência Que isso Mano Que bicho É esse Tchau Otário Otário É mano Ele é otário Vai xingar O cara E fala Que ele é Otário Pessoal 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 Esse jogo É filha da mãe É isso que ele é Esse jogo Não concorda comigo Ai Meu Do céu Mano Já tô cansado De morrer Já morri 20 vezes Você morreu Você morreu Você não pode Jogo Deixa eu jogar Deixa eu jogar Que jogo Pessoal Eu tô Aperto Esse jogo Esse jogo Eu vou destruir Ele Ele quer que As pessoas Jogue Eu pulei Pessoal Vota no vídeo De coisa Que eu pulei Sim senhor Sim senhor Sim senhor Sim senhor Não Não é senhora Não Meu catmario Tá bugado Olha isso Pessoal Eba Ele tá andando Só pessoal Não é Eu que tava Controlando Então Acredita em mim Por favor Duvido Mano Alguém jogar Isso aqui E eu não sei Como faz Não sei como Faz Eu não sei como Faz Pra jogar Essa desgraça Ui pessoal Peraí Então pessoal Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado De Catmario Vão me matar Então esse foi o vídeo Da LaScan No canal Ative o sininho De notificações Tá lá Se colocou notificações Comenta Compartilha com seus amigos Foi isso pessoal Um beijo Um abraço E fui